Olá pessoas, cara limpa sim, mas hoje vamos falar de corretivo Então eu tinha que mostrar as minhas olheiras para vocês Vocês podem ver que elas são bem mais escuras do que o tom da minha pele E eu tenho bolsas aqui também Mas a intenção do corretivo que eu uso é para bloquear esse tom mais escuro E uniformizar com o resto do meu rosto E eu tenho usado dois produtinhos que eu estou gostando bastante E vim compartilhar com vocês Primeiro é o corretivo laranja da NYX Vou pegar a tampinha dele aqui Não sei se vai... a claridade vai deixar Ele é laranja Full coverage E eu passo ele antes do corretivo E o corretivo que é o tom da minha pele É esse aqui da Natura Corretivo líquido da Natura Aquarela Que foi uma grande surpresa Eu acho que é o produto... quer dizer, é o produto que eu mais gosto da Natura E antes era o iluminador Mas agora é o corretivo Lógico que olhando na revista eu tive que comprar dois tons Isso é chato Para ver qual que iria funcionar Esse aqui não funciona, que é o claro Esse aqui é o marrom claro 4 Esse não funciona Eu uso só as vezes para dar uma assim iluminada, coisa e tal Mas ele é bem claro O tom correto que eu gostei Ficou assim mais parecido E quando eu uso a base deixa tudo assim mais uniforme É esse aqui Que é o marrom médio silco É porque aqui, gente, não dá quase para enxergar Então eu estou olhando ali na revista A colinha Esse corretivo aqui O laranja Eu comprei no Mercado Livre Foi bem barato, gente Eu não sei se foi R$20,00 ou menos que isso até Só que se aí você paga o frete Mas o preço dele, que como era... acho que era aqui no Rio de Janeiro também A pessoa que vendia Foi barato Eu só não gosto dessa embalagem dele Que quando minha unha está grande eu já não consigo Não vem tudo na unha Mas mesmo assim eu uso o pincel Esse da Natura Tranquilo É aquele que vem com esse aplicador aqui Para você usar E não está focando Que coisa linda Mas é aquele aplicador, gente De... Ah, agora foi Esse aplicador aqui Eu vou mostrar aqui o tom Esse aqui é o marrom Médio 5 Que é o que eu uso E vou passar agora o claro aqui do lado Esse é o marrom Claro 4 Esse é o claro E esse aqui é o médio 5 Que é o que funciona pra mim Pode notar que esse aqui é bem mais claro Então não funciona Esse corretivo da Natura Ele tem em 1, 2, 3, 4, 5, 6 cores Aqui eu contei esse número de vocês aqui Ele tem 6 cores Ele custa 23,90 23,50 Eu achei um preço bacana Pela qualidade Que eu achei Tá Do corretivo Então vamos lá Agora eu vou Aplicar aqui Fazer com vocês Tá bom? Então a primeira etapa Foi passar o corretivo laranja Tá Ele já dá Uma Um bloqueado No roxo Né No tom escuro Do... Na verdade eu acho a minha olheira Amarronzada Né Aquele marrom Aquele marrom escuro Não acho ela roxa não Acho Ela Um marrom escuro Né Então ele já dá E agora eu vou passar a base E depois eu complemento Com o corretivo No meu tom Passei a base Tá A base da Vult Eu passo pouca base Não sou de usar muita base É mais mesmo pra dar uma uniformizada No tom aqui No roxo E agora eu vou pegar o corretivo O da Natura Aquarela E eu passo uns tracinhos Cada vez eu passo de um jeito Gente Mas normalmente eu passo Uns traços assim Nele Ou vou com a mão Ou pego o pincel primeiro Pra espalhar E faço isso aqui Ó Venho aqui E pra cá Eu puxo aqui Não passo só nessa área Aqui não Entendeu? Eu puxo o corretivo aqui E depois sim Eu venho Aqui Enquanto isso ele vai secando um pouquinho A mesma coisa do lado de cá Assim ele fica mais Digamos Não fica tão visível Que você tá com o corretivo Só nessa área Aqui Porque você Você fez esse Puxou aqui Digamos Fez esse triângulo Quase Normalmente eu tenho uma esponjinha Que eu não trouxe aqui Aquelas normais Eu dou umas batidinhas Pra ele secar Mais rápido E passo ele também Em cima Porque Aquela coisa Eu tenho olheiros também Em cima No olho todo E também dou umas batidinhas Assim Pra secar mais rápido Tá? Então Nossa Que melhoria Que melhoria Pois é Agora eu vou terminar a maquiagem Com vocês Que melhoria Deu um Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto